Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Calvo chegou, vai começar a putaria! Botando a pica, tirando a pica Me pega de quatro, me pega de lado, me pega por baixo, me pega por cima Bate! 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 Bate na Cosmoládia! Bate! Bate na Cosmoládia! VUCA VOCA 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 Me pega de quatro, me pega de lado Me pega por baixo, me pega por cima E aí, pode, 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 pode direitinho Pode, pode, pode direitinho